Eu acabei com o Correio da Ilha do Fã, Lúria Lopes, audiovisual, né, Cossu? Estamos aqui com o Regiane Arruda, acabou a sessão agora do filme Corpo. Regiane, que corpo é esse que vocês entregaram para o pessoal que saiu todo mundo comentando, todo mundo falando, né, durante o filme, reagindo? O que que foi fazer corpo? Foi a segunda experiência, é um filme instigante, eu faço um corpo, o filme, o meu primeiro papel, assim, é o cadáver, então é um trabalho, assim, de resistência física, até mesmo, né, e depois eu tenho outros dois personagens, a Fernanda e a Tereza, uma militante política da época da ditadura, e a Fernanda Matriz Antegraudio, de São Paulo, meio maluquinha, então é um trabalho rico, assim, porque eu posso curar várias facetas, e o filme é um filme instigante, eu acho que instigante é a palavra diferente, talvez, é um filme muito lindo, eu gosto muito, ele tá muito no meu coração, assim. E hoje você ministrou uma oficina que também trabalhava com o corpo, isso tá virando uma fixação na sua carreira, no momento, ou o trabalho vem ligando ao outro? Ah, interessante essa pergunta do Nando, porque, assim, essa questão do corpo, né, a gente trabalha o corpo como construção, né, então, acho que no filme tem um pouco esse olhar que o Arthur, o protagonista, constrói o corpo, que ele vê morto, como alguém vivo, tem um pouco essa leitura, roteiro é dúbio, né, se aquilo acontece mesmo, se é o olhar do protagonista. E o corpo, no Horkshorn, a gente constrói também, a gente encena ele, ele se torna cênico, né, eu acho que essa questão do corpo como cênico, né, como cena, o corpo como cena, o corpo expresso, a gente tem fala, né, o corpo que a gente constrói na nossa vida também é uma questão interessante. E o filme tem previsão pra entrar em seu ponto comercial? Então, ele tá em Cardaix, São Paulo, vai entrar agora no Rio, é, dia 20, e em Floripa, mistério ainda. Vem de Dice, salas, vende de Dice, salas, servidores, distribuição, mas eu acredito que venha, né, eu acredito que venha. Esperamos que sim. Obrigada, Mery. Obrigada, Mery. Obrigada por estar aqui.